e olha aí pessoal já melei o tristica de tinta falta alguns detalhezinho quando eu desmontar a rota dele para trocar as coifas aí eu aproveito para fazer logo essa esse detalhe né não ficou aquela pintura 100% não que eu não sou muito bom de pintor não eu sou daltônico aí daltônico tem um pouco de dificuldade para a questão de pintura mas ficou melado de tinta nem desmarco mel do mundo das invenções está bem meladinho aí por incrível que pareça para você pintar um tristico melar um tristico desse tamanho aí leva mais de três quilos de tinta não adianta você você tentar economizar que não consegue não isso aí mesmo eu comprei 3 litros e 600 um galãozinho 3 litros e 600 e quando eu fizer os acabamentos por baixo acaba tudo é para ficar uma tinta mais grossa um pouquinho não ficar se soltando muito fácil e pintar bem pintadozinho leva uns quatro quilos de uns três uns três quilos e meio de tinta sem dúvida porque tem muita gente que pensa porque é um é desse tamanho aqui leva pouco porque a gente pinta por dentro por fora né também tem aquelas vagas que a gente quando tá pintando perde o vento puxa né não tem jeito é hoje foi graças a Deus foi um dia bem bem quente aqui para nossa região quente que eu diga é tá com sol né não é quente não aqui o sistema é frio de mar aqui na nossa região graças a deus é um clima frio aí coloquei a as tranquinha coloquei também o reforço aqui da lateral que nem eu disse a vocês que ia colocar colocar um reforço aqui o outro reforço do lado de cá coloquei os amarra corda ó só coloquei esses dois aí porque ele só queria dois um lá na frente e outro aqui né que não trabalha muito com coisa amarrando de corda não mas se precisar amarrar vai ter de amarrar né aí como ficou melei um pouquinho também aí roda melei as tábuas de vermelho tá para ficar meladinha de vermelho é aqui por incrível que pareça levou 22 kg de tinta só pintei de um lado só a parte que vai ficar para fora porque o que ele vai carregar lá é não tem tinta que aguente não que disse quer carregar pedra carregar areia entulho aí você quiser a pessoa quiser pintar pinta também mas só que é desperdício de tinta porque não vai aguentar mesmo ela vai sempre tá arranhando por causa do questão que a gente na hora que vai dar tirando as coisas não tem como tirar devagar e se ele quiser pintar que ele se não pintar só ele se eu pintar só a partir do de fora mesmo do laço na não pintar a partir de também não tem necessidade de pintar por questão do vai ficar batendo e arranhando e também vai gastar muito material à toa né quando chegar lá ele vai trabalhar com ele e e riscar o o material tudo aí é aqui pessoal agora só falta montar mesmo as coisas no canto e o triciclo tá finalizado aí eu vou voltar fazendo mais alguns alguns vídeos depois mostrando é talvez vou vou fazer um vídeo com ele carregado se vocês quiserem que eu faça um vídeo aí com ele com ele carregado aí deixa nos comentários que eu acho bom quando pessoal comenta vocês quiserem ver carregado aí a gente carrega com alguma coisa pesada mesmo que ou ou terra ou pedra ou o que for a gente pode carregar ele aqui e fazer um vídeo um a andando com ele né carregado apesar do motorzinho da moto tá bem nem cansado que tá fumaçando muito mas não importa não vai fazer fumaça mas a gente consegue carregar normalmente e os detalhes dele agora vocês só vão ver quando eu terminar aí depois a gente vai fazer outros outros projetos aí é outro triciclo também aquele ali e talvez a gente não vai mexer agora porque eu negocia esse triciclo ali mas troquei no tratorzinho tratorzinho tá lá na frente eu troquei mais o rapaz a gente tava conversando com ontem aí ele perguntou se eu não trocava aí eu troquei eu vou fazer só alguns detalhes nele lá dá uma cobertazinha e algumas outras coisinhas que eu depois eu vou mostrar a vocês também é até bom que ele tá vendo de lá o serviço que a gente tá fazendo né ele gostou muito tratorzinho aí eu vou depois na sequência que eu fiz algum detalhezinho naquilo lá aí eu vou fazer outro triciclo tem para estar chegando o triciclo para fazer e isso aí depois a gente a gente vê o que faz e se termina ele ou se se a gente tira o motor da moto ali a frente da moto e faz outra coisa eu vou fazer o triciclo é uma 150 motinha 150 motorzinho abandonado aí eu vou tá fazendo outro projeto se gostou deixa o like se não for inscrito no canal se inscreva se tiver interesse de ver outros vídeos que a gente já fez vídeos também de outro de outros triciclo é só ir dando uma olhadinha nos vídeos mais mais velho né nos vídeos abaixo e fiquem todos com deus e até o próximo vídeo se deus quiser e aí Obrigado.